Olá amigos! Olá amigos! Bem vindo a um novo vídeo! Aqui temos convidados! Amigos! Temos Hague, Temos Clare e temos Mire! Um brinde para todos de vocês! É só eu comi, tá? Carrapicho, Tic Tac A gente vai reagir a Tic Tac Carrapicho Essa é muito famosa no Brasil Não é? Você sabe que o seu estilo vai ser bom quando você começa com a chiqueira 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 Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós precisamos aqui Sim Vem cá, vem? Vem cá, vem! Vem cá, vem? Vem cá, vem? Sim Maraca Maraca? Ah, Maraca Vem cá, vem? Vem cá, vem? Vem cá, vem? Vem cá, vem? Fram Vem cá, vem? Vem cá, vem? Achei bort chuta! Aqui temos o clé, mano! Eu preciso clicar em maquinas! Achei bort chuta, mano! Eu vou pegar um pouco, porque eu tenho clé aqui. É um homem, você tem um homem! Você tem um homem, você tem uma mulher! O homem, você tem um homem! O homem, você tem um homem! Aqui você tem um homem, você tem um homem! É um homem, você tem um homem! Não, não tem um homem! O homem, você tem um homem e a mulher! Aqui é o clé. Aqui é o clé. Aqui é o clé. Aqui é o clé. O que é o clé? Como se é o clé? O clé é o clé? O clé é o clé. O clé é a clé. O clé? Aqui, clé! Não, não tem um mikrofé que... Alice, você não conseguiu o prédio? Eu não sei se eu não há nada, mas eu não tenho nada. Estou na fila, não é só... Não, não é só... Não, 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 não... Não, 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 não... Partiu para o chão... Partiu para o chão... Partiu para o chão... Sustou? Conta, ela está no chão, no chão... Eu acho que você teve muito bem, mas eu não tenho nada... Ah... Você tem que ser agressivo também... Ah, eu sei, mas eu estou com a dor... Ah, mas eu entendi... Ah, mas eu entendi... Ah, mas eu entendi... Ah, eu entendi... Ah, eu entendi... E os meus rúdios, então... Ah, eu entendi... Então, você pode ir para o chão... Você pode ir para o chão... Vamos lá, eu vou entregar essa комнаia... Vai, você é chat... Ah, eu entendi... Ah, eu entendi... Voltar a espécie... Ah, eu entendi muito! Vamo, lá, eu entendi... Vamo? Ah... Ah... E aí... Ah... 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 Essa é uma música que se colocou em sua cabeça. Sim, essa é a música. Você vai por dois dias... ...como, assim... Eu fico quatro meses com essa música. Tio, tio, tio. Tio, tio, tio. Em Brasilia, você vê que é uma cabeça gruda. Que ela se fechar com um tubo. Mas é assim que é uma música. Tio, tio, tio. Tio, 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 tio. Você vai ficar com um agissão. Então eles sempre fazem as danças. A todos? A todos, quase toda música. Eles sempre fazem uma dança. A coreografia. 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 É muito mais as pessoas que fazem a coreografia. Eu sei que as pessoas fazem a coreografia. E geralmente as pessoas dançam e canta-lário. E as gurias ou garabas estão morrendo de bebidas. Oqueiro. A corografia. Oqueiro, o que você acha que você acha disso? Ah, você acha que ela é feliz. Está com uma porção de cabeça. Você achats. Está com uma porção. Está com uma porção de cabeça. É Bom pé. E o Clarence você acha que ela. O Clarence? A grande música. A grande música. A muito boa. Muito bom! Então galera, espero que gostou deste vídeo. Dá-se um like e se inscreva no canal. Ok, vai com Deus, não é? Vai com Deus!